Galera, Sérgio Antorra aqui, 1-9-6-7, eu vou falar para vocês agora das promoções desbloqueadas. Deixem rolar, vamos olhar com calma, vamos escolher, cada um já deve ter escolhido o que quer, mas eu vou dar as dicas que eu sempre dou da maneira como eu gosto de olhar a promoção. Como é que faz, Aliento? Aqui a gente ainda não está nem na promoção, o cara está na página errada. Aqui no site, que eu vou olhar, você está vendo aqui as promoções gerais, ele vai clicar em highlight das promoções. E aqui sim a gente vai chegar nas promoções que estão com até 60% de desconto. Na verdade a gente tem mais, eu estou rodado, então vocês sabem aqui que os jogos que eu tenho não vão aparecer o preço, vão aparecer o preço, mas se eu for entrar lá, ele não vai aparecer. Então o que eu vou fazer? Nós podemos ir pelos destaques, que são os jogos mais novos, que estão lá na live, ou você pode ir aqui pelos jogos de mais interesse. Eu sinceramente não gosto de fazer esse tipo de comentário, ah, compra esse que esse é bom. Por quê? Eu gosto de jogo de tiro, tá? Eu jogo Ghost Recon, eu joguei o Call of Duty, a campanha, eu não jogo multiplayer, e aí você vai dizer, ah, mas o multiplayer é muito bom, eu gosto mais do multiplayer, tá vendo? Você já joga diferente de mim, teu gosto é diferente do meu. Então, sempre pense o que eu gosto, o que eu quero comprar, independente do que o outro está falando. Se você quiser saber se o jogo é bom ou ruim, pergunte ao amigo seu que joga o mesmo tipo de jogo que você, e não a alguém que você não conhece, que você nem sabe se ele realmente joga aquele tipo de jogo ou não. Procure pessoas sinceras, é muito melhor, tá? Então vamos lá, como é que eu costumo fazer? Eu pico aqui, ó, e dou uma olhada. Data de lançamento, data de lançamento é legal. Quando você puxa a data de lançamento, você vai ter os jogos mais recentes que chegaram na live, que estão em promoção. Ó, aqui eu já vou ator e o Bicloark, que já era barato, que era menos de 58 reais. Agora tá custando 46 reais. Vamos lá, tá sentado no livro, mas não vai ter nem troco, né? Dá nem pra comprar uma bala, né? Uma mentinha, né? Dá nem pra troco isso. 46 reais. 46 reais tá valendo muito caro esse jogo. É um jogo legal, é um jogo que você joga sozinho, joga de galera, é um jogaço. 60 reais no Call of Duty Modern Warfare 2, campanha remasterizada, vale. Se você curte muito o Call of Duty, jogue. Porque ele tá muito bom, tá? Isso eu vou dizer pra vocês. Não liguei meu telefone, liguei, tá ligado? Tá, esse Book of Demos eu não conheço, não sei. Aí eu tenho um pacote de... de Fallout, tá? Pra quem gosta de Fallout, tá? É um pacotinho que vale a pena. Vários pacotes para Fallout, tá? Com vários produtos diferentes. O primeiro porque é um jogo legal pra você jogar em casa, jogar no sofá com um amigo, dois dá pra jogar online. Mas eu vou te ser sincero, é um jogo pra você jogar com alguém que curta jogar junto. Porque corre o risco de você criar uma imunizade. É um jogo que dá muita confusão, muita gritaria, muita loucura. Tá? Division 2 Warlord of New York. Ultimate Edition, tá? Vale a pena. Aqui é o jogo completo, tá? Aqui é só a expansão, tá? Vale a pena o jogaço. É jogo pra você jogar mais de hora. Essa expansão deu as caçadas. E ainda deu o próprio Warlord of New York, que deu brincando aí mais um eixo. 14, 16 horas de jogo, fácil. Fácil. Mim, até mais. Cara, cada caçada, cada caçada são vários mapas. Tem caçada que eu demorei 3 dias de jogo. 2 dias, 2 dias e meio jogando. Deu umas 6, 7, 1 jogo, umas 4 horas por dia. Deu umas 8 horas. É, cada caçada. São 5 caçadas. São 4 caçadas até você chegar no principal. Então, 4 caçadas, vamos passar 6 horas. Só aqui, ó. Seja 24 horas, só aqui dá 24 horas de jogar mais. Então, quer dizer, dá pra você curtir e detalhe. Dá pra você fazer sozinha, dá pra você fazer com os seus parceiros de jogo. Vale muito. Eu gosto muito de jogo desse. Desse tipo. Tá? Com a pinça no curto, o jogo no curto, o anime, quanto mais o mundo nem tem que olhar o jogo. Bundles. É sempre legal ficar de olho em bundles, porque geralmente os bundles são mais barato. Resident Evil tá aí um bom preço. A Doom, o Interno, ouviu falar que é muito bom, mas o preço aqui é a The Luxe Edition. Ela tá até com um bom desconto. O Uno é um jogo legal. Aqui tem um pacote com as duas versões. O Android, cara, tem no Game Pass. Pago no Game Pass. Com esse valor aqui, R$64,50. A não ser que você não queira pagar o Game Pass. O resto da sua vida, dá pra ficar jogando. Aí depende de você. Vale a pena comprar, porque tá metade do preço. Mas, se você é um cara que gosta, tá sempre jogando, tá sempre fazendo jogo. E, além de tudo. Deixa eu melhorar aqui. Além de tudo, você curte. Ficar com aquela quantidade enorme de jogo pra jogar tudo, ele ainda vai fazer o Reward. Isso vale a pena ser no Game Pass, porque você ainda pode levantar um troco na sua conta. Esses foram os primeiros 20 lançamentos mais próximos. Aqui, se você quiser, vai ter o Uno Flip sozinho, que tá 12. Se você não tem o Uno no anual, aqui você compra os dois, tá? Tá aqui, ó. My Hero's One, Jesus S2, The Luxe Edition. Aqui são os que acabaram isso aí, estão com desconto de 33%, 25%. Geralmente, é desconto menor. Aqui tem os Gold Edition do Rainbow Six, One Brush Man, pacote com Rainbow Six, Ghost Recon, tá? Bem, 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 um preço bem acessível, 70% de desconto e tudo mais. Ah, mas eu tô duro. Tô duro? Tá. Tô duro, mas eu quero comprar jogo. Isso é uma coisa... Tô duro, mas eu quero comprar jogo. Meu filho, vai comprar comida se você tá duro. Mas se você tá duro mesmo e quer comprar um jogo, já comprou comida sobre um trocado, tá? Então, você pode procurar aqui, ó. De A a Z, é pra você procurar aquele jogo que você tá procurando, tá? É, entenda bem. Aqui é só pra isso. Ah, eu tô procurando um jogo que é The Beast e alguma coisa. Tipo, The Beast e alguma coisa, você vai aqui rolar, até chegar na letra B, tá? Você vai rolar, 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 rolar. O Batman, pronto, chegou no Batman, ó. Trinta reais o Batman. O Batman, o Batman, o Batman, o Batman, o Batman, o Batman. O Batman, o Batman é realmente não baixo preço no Brasil. É, é uma coisa extraordinária. Bungs, tá aí, ó. Tá, Victor Sheeder, eu jogo um pouquinho por causa do Hewars. Acho que é até divertidinho. É legal, ó. Tá, 23,60 pra quem não vai comprar, alguém não vai pagar, ele pede, tá valendo. Tá? Eu achei teu vídeo aqui, tudo desconto e tudo mais. Mas entenderam o que é que botar pro aluno de letra? é pra você botar, pra você achar o jogo na ordem que você quer. Eu geralmente faço assim, do maior desconto pro menor. Por quê? Porque eu vou achar as melhores ofertas nessa promoção. É onde o dinheiro vai render mais. Aonde, em vez de gastar 159 reais, eu vou gastar 1590. Aí vale a pena. Vai pingar no meu bolso, vai ser uma maravilha, vai sobrar dinheiro no bolso. Tá entendendo qual é a jogada aqui? Aqui é uma jogada onde você vai ter mais vantagens na compra do jogo. Aí o Shinobi, aí você tem Dead Rising 4 por 27 reais. Vale a pena, é um jogaço. Muita diversão, muita zoeira pra você curtir. E tem pra quem curte o jogo no multiplayer, tem a galera pra jogar junto. 42 reais é um jogo legal, mas pra jogar de galera eu sinceramente curti. Achei um pouco repetitivo, teve aquele problema no início. Acabei não voltando, mas é um jogo que merece um pouco de atenção pra jogar de galera. Você até vai curtir jogar um pouco dele. Aí tem Virginia, 3,80. Aí eu curto esse tipo de jogo, um jogo que você dá com uma passeada no cenário. Vai pegando uma coisa aqui, uma dica aqui, uma história legal. Aí ó, 3,80. Vale a pena. Olha aí, esse bundle aqui da Bioware que tem... Então, isso aqui é feito pra sério não ler, né? Sacanagem, isso não tem mais efeitos. Dragon Age, Inquisition. Seguir é uma desgraça. Tá 41, eu uso óculos, não sei se vocês perceberam, né? O Sniper Ghost Warrior 3 é um jogo legal, tem lá seus problemas, mas é um jogo bacana pra quem curte o jogo Sniper. Esse aqui do Metro Redux, esse bundle, tá sempre em promoção. Tá sempre com esse preço ótimo, são dois jogos. Dois jogos é ótimo, né? Dois jogos por R$11,80. Compra aí, vai valer menos de R$16,00 cada jogo, porra. É barato demais, né? Tem Ritmin, Ritmin 2 por R$50,00. Tem vários jogos aqui. Esse aqui, Gold Edition, que vem com passe de temporada, tá? O Gold Edition, vem com passe de temporada já. A R$60,00 é um pressão de óleges. Vale a pena demais. Olha, ó. É 80% de desconto, gente. Pelo amor de Deus. Ah, nem vai, porque é velho. Então não compra. Mas não fica chorando. Depois que não joguem ainda, porque não tem uma boa pra nação. Pelo amor de Deus também. Ah, Valiant Hearts. É um jogo com a história linda da Primeira Guerra Mundial. Pra você aprender um pouco de história. Dá uma consultada de como foi a Primeira Guerra Mundial. Você vai ver que foi uma das batalhas... Foi uma das guerras mais sangrentas da humanidade. É, você acha que foi a segunda? Não, não, não. Essa aí foi sinistra, meu irmão. Alguns limites foram ultrapassados nessa guerra. A guerra aqui acaba com todas as outras, como eles falaram. Tekken, tá aí um bom jogo de luta pra quem curte. Trackmania, que é um jogo de corrida. Será? É, quer. É mesmo, é. Olha, tem carrinho na capa. Parece ser jogo de carreira. Claro que é, pô. Mania de corrida. Mania de pista. Claro que é. Eu encarço de louco. Só sete homens de trás. Isso aqui é um clássico da Xbox. Se você não tem, compre. Vale muito a pena. Socalibor, jogo de luta com armas. Eu não joguei esse último Socalibor. Poderia até comprar, mas eu estou quebrado. Eu, literalmente, estou quebrado. Estou investindo no canal, estou comprando mais coisas pro canal. Errei. Fica a dúvida aí pra vocês de cara chegar. Agora eu estou esperando chegar. Heise. Jogaço. Já saiu na live. Pra quem nunca jogou. Muito bom. Tá. Record. Tá no Game Pens. Dá por 10 reais. Tá valendo. Se você não basta no Game Pens. Ah, você quer pagar quarentena mesmo. Game Pens. Vai jogar um jogo e não jogar mais. Então pega 10 reais e compra o record. Vai ficar na tua conta pro resto da tua vida. Heine. Quantum Break. É 20 contos. Tá bem? Quantum Break é aquele jogo que você pensa que vai baixar só um joguinho pequeno. Mas tenha cuidado não hoje. Porque ele baixa um filme enorme junto. Project Card 2 pra vocês. Se não pegou na live. É. Porque você não pegou na live. Deu na live. Deu. Deu na live. É. Live não dá jogo bom. Tá aí ó. Project Card 2. Tá. 20. Pode speed. Payback. 30 contos. Tá. Rush. Que é jogo pra crençada aí da sua casa que tá te enchendo o saco. Você já deve tá ficando louco. Deve tá pensando como é que uma professora não tem 45 crianças. Deu na sala de aula. Deu na aula do meu filho mais uma semana de casa. Ele tá aí ó. Viu. Shadow of War. Jogaço. Muito bom. Vale muito a pena. Já joguei. Tá completo. Shadow of War eu tenho que voltar pra completar a... Uma. Uma DLC que eu não fiz. Pronto. A história já foi. Já fiz dois DLC. Mas falta uma. Falha de caráter. Tá. Os Incríveis que eu comprei numa outra promoção assim também ó. 75%. Paguei 50 contos. Felizão tá lá na lista. Esse aqui é um que eu quero jogar. Mas esse aqui eu vou esperar mais um pouquinho. Eu acho que até o final do ano. Quando é o jogo mais novo que os Incríveis. Ele baixa mais um pouquinho. De repente chega até um preço desse aqui ó. Então aí eu pego. Não tem pressa. É um jogo que eu vou jogar pra me divertir numa hora qualquer. Induce. Jogo que eu comprei no lançamento. Eu acho até sacanagem. Eu comprei no lançamento. O preço cheio. Duzentos e tantos reais. Eu comprei a versão completa massa. Você vai pagar 39 reais entre tudo que eu comprei no jogo. Vale a pena? Muito. A história é fantástica. Mas você tá vendo que aqui eu só tô ó. Não decidi 75% de desconto. Teve jogo mais barato. Teve jogo mais caro. Tá. Teve jogo de tudo quanto é tipo aqui. Tá. Beleza. Beleza Sargento. Mas e aí? Aí você sabe que aqui são os jogos que estão tendo maiores descontos. Anima sim. Sei lá. Eu queria pegar 40 reais e comprar um monte de coisa. Aí você faz o seguinte. Você clica aqui e clica aqui ó. Preço. Do menor pro maior. Vai aparecer um monte de jogo não. De cara vai aparecer um monte de pack. Com barato. Com valor muito barato. DLC com preço baratinho ó. Dei pra aquele seu amigo de presente uma DLC de Black Flag. Um pack. O pack. Na viro mortal Assassin's Creed 4. Dois reais. Um e cinquenta. Não dá uma passagem de ônibus. Né? Aí ele vai falar. Pô eu não sei que não deu nada. Como não? Até um DLC maluco. Tá reclamando do que? Eu hein. Chorando. Caramba. E se você quiser dar. Porque isso é meio que não merece. Não dá nada pra ele não. Ah é. Lendas Vitorianas. Esse papo é legal. Aqui tem skins. Só que é só skins. Tá? Aqui. Aqui eu passo. O roupa de steampunk. Do sindicato. Também legal. Eu comprei o sindicato. Fuu. E eu recebi isso tudo. Tá? Língua. Um jogo bacana. Tá? Um jogo meio intenso. Mas é um jogo legal. Aqui tem um jogo. Aqui você tá comprando pelo maior barato. Aqui dá pra você pegar uma planilha de Excel. Sabe? Um papelzinho. Você faz assim. Eu queria esse jogo aqui. Eu vou ver se eu compro boa de simuleta. Custa 4,75. Dos meus 50 reais. Sobra 46,25. Sacou a parada? Aí ó. Agora eu vou ver. Ó. Life's Strange. 2,8 episódio. Custa 6. Se eu não gostar eu não compro os outros. É 6. Tinha 46,25. Agora eu tenho 40. E assim você vai montando uma planilha. Do que você gostaria de jogar. Com quanto de dinheiro você gostaria de comprar. E aí você consegue comprar mais jogos com menos dinheiro. É assim que é uma jogada legal. Ah, mas adianta eu não sei. Por que eu não sei. Eu tô sem grana. Eu não tô com grana nenhuma. Eu tô quebradaço. Covid acabou comigo. Eu era motoboy. Não tô entregando nada. Não, não é verdade. Eu tô trabalhando pra caramba. Falar. Eu tô botando esse aplicativo. Eu tô com medo de sair de casa pra morrer. Cara. Joga no Rewards. Joga Rewards. Paga um real lá do Game Pass. E enche a cara de jogar Rewards. O máximo que der. Por que? Você vai encher a tua conta de Rewards. De pontos Rewards. Tá. A cada 10.300 pontos de Rewards. Você tem 30 reais. Olha só. Presta atenção. Saca parada. 30 pontos. Dá R$ 1.300 pontos. Aí tu vai pegar esses R$ 1.300 pontos. Uma promoção dessa. Trocou. Tu tem 30. Tu já viu que aqui tu já tinha comprado uns 3, 4 jogos. Essa é a jogada de Terriwards. Chegar agora. Montar uma planinha. Ficar de olho. Pô. Troco. Deu. Deu 31 reais. Pô. Um real a mais eu posso pagar meu cartão de crédito. Um real. Aí você vai. Compra. E vai comprar um monte de jogos. Aqui tem o Scrum. Do Assassin's Creed. 7.60. Dois deles. Aqui deve ter um bundle. Fica de olho. Porque de repente tem um bundle lá pra baixo. Com eles todos. E assim você vai fazendo. Eu acho que deu pra entender a lógica do que eu falo. Tá. E como eu digo aqui que é pra você fazer a sua compra. E como você consegue. Ó. Child of Flight cara. Menos de 10 reais. Isso aqui é um jogo de RPG. De turno. Olha que eu não curto. RPG de turno. Mas ele é todo rimado. É todo em poesia. Ele é todo desenhado em uma arte tipo aquarela. Esse jogo é bonito do cara de jogar. É gostoso e bonito de jogar. Olha que não é meu tipo de jogo. Só pra dizer pra vocês. Joguei de todinho muito feliz. Tá. Aí aqui você vai. Tá aqui o outro. Chronic Costina. Que deve ser mais vendido. Por isso ele não tem um preço melhorzinho. O Season Pass do Far Cry 4. R$11,70. É. Ó. O Season Pass. É um pacote completo. Aqui tem um DLC do The Winter 3. Tem R$11,00. Ah. The Child of Flight. É um pouco mais caro aqui. Mas é um DLC. Tem umas coisinhas boas aqui. Pra ajudar teu jogo. The Hidden Ones. Esse aqui é o primeiro. Tá. É um DLC do Assassin. Isso aí é bacaninha também. Ó. O Metro Redux. Aquele pacote que eu falei. Tá aqui. Número. R$11,80. Se você pegar esse pacote aqui. Jogar com o Flip. Dá R$23,00. R$24,00. Um centavo. Se você tiver feito Rewords. Durante. Três meses. Você já pega esse pacote aqui. Tá. É o mês passado. É o mês de atrasado. Eu torrei tudo que eu tinha de Rewords. Porque eu torro de 30 em 30 reais. Mais ou 25 reais. Mais ou menos eu torro tudo. Pego, troco e compro. Peguei uma promoção. Comprei umas coisas. Eu já joguei dois meses. Tinha umas coisas para ali. Tinha uma coisa aqui para fazer. Uma conquista aqui. Uma conquista ali. Vim fazendo o semanal. O aplicativo. Muita gente fala. Nas missões de hoje. Do Gamepad. Mas tem o aplicativo do Rewords. Que eu fiz dez. No caso agora. Eu fiz vinte semanas. Consecutivas. Fiz vinte semanas. Eu ganhei cem pontos na semana. E mais dois mil e quinhentos pontos. Só aí. Eu já ganhei mais de cinco reais. Mais de cinco reais. Podia comprar. Eu já fiz. Eu estou com oito mil e oitocentos pontos. Dá aproximadamente vinte reais. Tá? Vinte. Quase trigo. Quase vinte e cinco reais. Tá? Já dá para comprar esses dois jogos. Está vendo como é que é o esquema? Isso é usar a cabeça. Usar a cabeça na live. Para ganhar e para comprar. Ah. Mas você está pagando Game Pass. É. Estou pagando Game Pass. Como a maioria de vocês. Paga e joga. Mas olha. É usar a cabeça. Tá? Eu compro um jogo. Eu compro coisas que não estão no Game Pass. Tá? Eu compro uma DLC. Que não vai sair. Difícil ser uma DLC. Um jogo completo. Um DLC. Né? Com tudo. Com todas as DLC. Eu vou lá e compro a DLC. Eu fiz isso com a SCOMBAT. Só para quem quiser saber. Eu paguei o passo de temporada do SCOMBAT. Fiz um cambalacho de dinheiro. Paguei vinte e cinco em dinheiro. Paguei vinte e cinco. Paguei vinte e cinco em dinheiro. Paguei vinte e cinco em dinheiro. Paguei vinte e cinco em... Em cartão. Não, não. Paguei menos. Nem sei quanto eu paguei nele. Eu tenho que olhar. Panei que foi. Tá? Se são pés. Sempre vale a pena você ficar correndo atrás. Fica de olho. Você comprou o jogo na promoção. Pegou o jogo no Game Pass. Paga aqui. Quinze quanto um. Isso aqui. Você estica teu jogo mais um pouco. Faz... A... Essa perdida em marcha aqui. É muito legal. Essa expansão do Far Cry. Você deve estar com... Deve ter um bundle aí. Com vinte e cinco reais. Vinte reais. Com todas as três. Então você tem que procurar. Tem que saber achar o que você quer aqui. Tá? Dá pra achar. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom. A... A DLC que traz o Jack Stripador. Do Assassin's Creed Syndicate. Bom. Já falei pra caramba. Já falei demais. Já falei além do que eu queria. Mas vocês entenderam. O que eu gosto. Eu já mostrei aqui. Algumas coisas do tipo que eu gosto, né? Já mostrei algumas coisas. Que vocês vão ficar falando caramba. Esse cara vai ver cada coisa. Mas totalmente diferente da outra. Exato. Eu sou assim. Alguma coisa aqui. Alguma coisa de lá. Muito doido. Eu sou meio louco mesmo. Mas vocês já entenderam. Então, ó. Esse aqui é do Vietnã. Você vai pro Vietnã. Mais já indo para o Far Cry 5. Que é muito legal também. Tá? Então, ó. Se eu estou no Gator. É legal também. Ó o Reblaine. Jogaço. Menos de 20. 25 reais. 21. Menos de 21 reais. Tá? Tem muita coisa legal. Tem promoção. Tem muita coisa boa. Vale muito do que você tem. O bolso. Do quanto você quer gastar. E se você realmente não quer jogar. Com pagar. Com o MPS. Todo mês. Para ficar jogando. Ou para botar esse valor na tua lista. E deixar ele lá. Retinho. Tá? Pode você jogar depois. Agora, o MPS é aquela história. Você tem que ficar jogando com esse aí. Porque se não você não joga. E depois não vai poder jogar mais. Porque ele sai do MPS. E você não vai mais poder jogar. Olha aqui, ó. Remaster da Assassin's Creed Road. Que eu fui jogar muito tempo. Depois quando saiu uma promoção. Joguei. O dos 360. Ele estava saindo. Depois ele saiu. Minha máquina estava cheia. Um preço cheio. Com 25 reais. Eu estou pensando em pegar ele. Mas não vou jogar. Mas eu não joguei. Então não vou pegar não. Entendeu? É. Já joguei. Não vou pegar. Exatamente. Como é que eu vou comprar uma coisa para dizer. Eu tenho. Eu tenho. Eu sou dono. Não vou jogar. Já joguei. Então você entendeu. Pense antes de gastar dinheiro. Porque é importante. Se eu não jogar dinheiro pela janela. Porque essa coisa de maluco. Jogar dinheiro fora. Tá? Então vocês já sabem. Qualquer coisa. Se inscrevam. Se inscrevam. Se inscrevam. Agentes sociais estão aí embaixo. Tá? Valeu. Muito obrigado. Eu fui.